Olá, meus detalhes lindos, aqui é a Estéia, e hoje eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês, eu tô super empolgada, quem me segue nas redes sociais já sabe, eu espero que você me siga lá, se você ainda não segue, vou deixar todos aqui, porque eu sempre coloco lá as coisas primeiro, mas eu sou uma das parceiras oficiais da Bienal do Livro Internacional aqui de São Paulo desse ano, isso é muito legal, eu fui escolhida junto com os 14 blogs pra cobrir a Bienal e trazer várias coisas super legais, e com coisas exclusivas, enfim, eu tô muito feliz, queria agradecer a vocês, porque vocês são a grande parte que me leva até essas coisas legais, porque vocês estão aí apoiando o meu trabalho, acreditando no que eu faço. Mas esse vídeo, além de falar sobre isso, é pra contar também sobre como foi a experiência de ter ido na câmera brasileira do livro, foi muito legal, eu conheci o presidente, toda a equipe de comunicação, e lá eu ganhei algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês também. Então, além da experiência ter sido super legal, eu recebi algumas coisas lá, tinha uma mesa de grande chefe de livro, que a gente podia escolher os livros que estavam lá, foi bem difícil, porque eu não podia carregar muito peso, e também tinha bastante gente, eu não podia ser goio de pegar várias coisas, não comprou pra mim. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei, que eram algumas coisas que eu já tava criando, eu só falei que sei se você conhece alguns livros de Paulo, se você achou, se valeu a pena, ou não, se eu tenho certeza que a gente vai tocar as experiências de livro, se tá legal, né? O primeiro livro que eu peguei foi O Ano Inesquecível, que é uma colaboração da Thalita Rebouças, da Bruna Vieira, da Paula Pimenta e da Babi Dut, Dut, acho que fala assim, com certeza como fala o nome dela. Eu tava bem curiosa sobre esse livro, faz tempo, na verdade, que eu tô criando um, mas da Bruna Vieira, eu gosto muito do blog dela, do trabalho dela, a Paula Pimenta eu já li, da Thalita Rebouças também, só da Babi e da Bruna, que eu nunca li nada, e eu tava bem curiosa. Então quando eu vi esse livro lá, eu falei, nossa, com certeza, preciso muito tê-lo. O que eu tava criando muito e tinha lá, era o Indiretas do Bem, nesse caso dois, eu não tenho um também, mas eu queria muito ler esse livro do Bem, eu acompanho as meninas do Indiretas do Bem, faz muito tempo o trabalho delas, já em uma das agências que eu trabalhei, fiz campanha com elas, e elas são pessoas incríveis, eu tenho certeza que esse livro é aquele tipo de livro que a gente tem gostinho de ir construindo, e eu fiquei muito feliz quando ele tava lá, porque realmente era um livro que eu tava querendo faz um tempo. Outro livro que eu também já queria e que eu dei sorte de ter lá é Viva e Você, este livro, que é da Kavila Paiva, e ele é um livro interativo, igual o livro do Bem, é um livro que você mesmo vai construindo, e fazendo cada frase, cada cantice, torna um livro de memórias. E aí, eu peguei dois livros infantis, que é um pouco pra minha sobrinha, um pouco pra mim, vou deixar aqui em casa, que ela pode pegar, mas eu gostei muito, muito das ilustrações, e esse foi o motivo pra eu ter pegado esses livros. Eu não sei se vocês sabem, ainda chegando agora, mas eu também sou formada em design, então tudo que envolve ilustrações, eu posto sempre no blog, eu tô sempre à procura de novos artistas, eu achei muito legal. Um dos livros é O Nuvem no Céu, Nuvem de Papel, e olha que linda essa capa, gente, sério, maravilhosa, a gente tem uns autores muito incríveis, né, ilustradores e autores muito incríveis no Brasil, e que às vezes a gente não aproveita tanto. E quando eu bati o olho nesse livro, ele tava lá, sendo desprezado, eu falei, caramba, mas ele é magnífico. Então, é um livro infantil, ele é bem curtinho, mas ele tem ilustrações bem legais, em breve vai ter resenha no blog, pelo menos com fotos bem legais de todas as ilustrações. Me enrolei agora em ilustrações. O outro é A Verdadeira História do Sapo Luiz, que também é da mesma editora, e que também tem ilustrações maravilhosas, muito legais, em breve também lá no blog. E fala sobre uma princesa que não consegue encontrar o amor, então a amiga dela convence ela que o príncipe dela, na verdade, está encantado, e que ela tem que ir atrás de sapos, pra descobrir quem é o sapo que é encantado que ela vai beijar e se transformar num príncipe. Mas eu também perdi porque eu amei as ilustrações, achei muito legal, chamou muito a minha atenção. Eu não conheci essa editora ainda, a editora é DSOP, não sei, não conhecia nada sobre essa editora, mas vi os livros lá e fiquei bem curiosa. Também peguei por lá esse projeto que tem seis livros, ele é ganhador do Prêmio Jabuti, e ele é Arte é Infância. Ele traz cinco narrativas de artistas já consagrados da arte moderna, pra auxiliar os professores a transformarem esse conteúdo lúdico dos livros de conhecimento de arte pra práticas da sala de aula, pras crianças se interessarem. E tem vários, mas o mais legal dele, dele ter ganhado um prêmio Jabuti, ele é da Ciranda Cultural, eles têm edições incríveis pra crianças, eu tenho vários livros deles, porque eu gosto de livro infantil. E eu acho bem legal porque é uma forma de ensinar de forma lúdica, eu sempre gosto de formas que quebram aquele climão da sala de aula que a gente tem. Então eu gostei bastante, eu espero que minha sobrinha goste também. Por lá eu também recebi duas brochuras que vão se transformar em livros, uma delas é o relatório de leitura no Brasil de 2015. Já saíram alguns dados, mas aí aqui tá bem completinho, aí eu vou ler direitinho, fazer algumas anotações, e vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre essa pesquisa, como que tá a leitura do brasileiro, o que o brasileiro mais tá lendo. Eu acho que é importante a gente saber esse tipo de coisa. E o outro é o Prêmio Jabuti, e aí estão aqui todos que ganharam. Eu mesma vou falar que eu sou um pouco relapsa com isso. Não conheço tudo, tudo que concorreu, tudo que ganhou, enfim. E aí é legal ter isso, porque aqui eu vou poder conhecer novos livros e trazer pra vocês também. É isso, essa foi a primeira parte do Correspondente Bienal, porque agora a gente vai ter uma série aqui que eu vou contar pra vocês. Todas as novidades da Bienal. Espero que vai ter um vídeo certinho, contando várias coisas legais que tem. Uma novidade, eu já vou contar, porque eu já lancei um spoiler nas redes sociais, que esse ano as senhas pra ter autógrafo dos autores vai ser pelo computador, não vai ter mais jogos vorazes, a galera dormindo, acampando lá na frente da Bienal, e depois se matando, passando pelo respeito pelo próximo, né? Porque foi bem feio o ano retrasado, porque a galera, eu nem tentei ver ninguém, porque o pessoal realmente tava muito agressivo, porque é aquela coisa de fã, e foi meio feio, sabe? Então eu tô muito feliz que a Bienal tenha tomado a frente disso e tornado esse eletrônico, porque pelo menos você só fica sofrendo com a internet, mas não fica batendo em ninguém, faltando com respeito ao próximo, né? Esse é o primeiro vídeo do Correspondente Bienal, mas esperem por muitas novidades. Fiquem ligados em todas as minhas redes, não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo, porque é você, minha linha, é pra trazer mais novidades, eu espero que a gente possa se ver na Bienal também. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.